Galera, estamos aqui no segundo tempo aqui na Vila Vitória, aqui no Gildo de Souza, famoso Vila Vitória. Tá aqui o presidente do torneio, certo? Luizão Gomes. É o terceiro torneio de Luizão Gomes. Vamos falar pra ele aqui agora, ele tá aqui na internet. Temos ao menos aqui 48 pessoas agora no segundo tempo vendo ele. Então o que você pode falar dessa breve aí, que é a quarta rodada hoje desse campeonato? Fala aqui pra nós aí o meu amigo Luizão. Boa tarde a todos aí. Esse é o torneio Cênico Amigos Cinquentões, certo? Foi uma realização minha, três anos atrás. Independente assim, a pessoa viaja e tal, mas a maioria dos atletas cinquentão, cênios, fica na cidade aí. Vamos fazer um torneio no começo de cada ano, em janeiro. Então tá sendo um sucesso aí as cidades vizinhas do Rio de Janeiro, estão comentando. Que tá bem servido os atletas aqui. Tem muitos jogos muito bons, muito corrido. Isso aí é uma prévia pra terceira idade, pra gente não ficar muito parado. Então os atletas aí são bons demais. Todo mundo elogiando o torneio. Se Deus quiser, o ano que vem do Rio de Janeiro vai começar na segunda semana ou na primeira de cada ano. Então se Deus quiser, nós estamos seguindo esse torneio aí. Que pra mim é uma excelente oportunidade pra usar treta. Às vezes tá parado aí, que não pode jogar corentão ou mais novo. Tem uma oportunidade pra fazer a sua parte física. Se eu te perguntar uma coisa, meu amigo Luizão, cortando você aí. Fala pro pessoal aí que é o terceiro ano do torneio. E o torneio começou com quatro times e hoje já temos dez, não é isso? É. O primeiro em 2018 começou com quatro. Isso. E o cheiro foi campeão. Correto. E aí em cima da minha equipe. Em cima de 50 é um campeão. Em 2019 foi seis equipes, agora dez equipes. Quem foi o campeão em 2019? Em 2019 foi a equipe do Zinco Antrista. Zinco Antrista. E esse terceiro aqui, nós vamos ver quem que vai pegar. Então começou com quatro. Vai pegar o troféu. Vai ter o troféu. Eu esqueci de avisar. As dez equipes, vai ter o troféu do segundo e vai ter o troféu do primeiro. E um troféu pro artilheiro. Então a primeira equipe foi com quatro times, segunda com seis. E agora com dois mil e vinte, com dez. Realmente deu aquele salto grande, né, Luizão? Parabéns. E realmente, como você falou, é um intervalo que o pessoal tá de férias. O carnaval tá chegando e o campeonato começa depois do carnaval, que é o cinquentão, que é o time do Lídio. E você fez uma boa ideia, chamar os atletas que tá parado. Eu vou colocar as dez equipes pra nós fazer a última rodada agora. Você vê os campos em mãos da agenda, nós vamos fazer a quinta rodada. Sábado. Aí depois o pessoal pode ir pro carnaval. Eu acho assim, Will, que é uma boa ideia, né? É. Até o sexto tem que concordar pra fazer. Não, o que que é isso? Estamos aí pra precisar. E eu, hoje, desde que eu tô arrumando o campo aqui. Tá tudo gravado. Lá veio o vestiário, tudo arrumando. Foi eu que lavei. Mas o senhor Manoel, até as duas equipes hoje e as duas equipes jogam aqui amanhã, vai fazer uma vaquinha pra fazer um valinho pra ele. Concordo com você, tá tudo gravado. O pessoal gravou e mandou pra mim. Já coloquei no esporte todinho. Sei, Rastelano, sei. O Adé Crair, entendeu? O Adé Crair. Torneio Terceiro Amigos do Luizão. É isso, Luizão. Obrigado aí. Só entrar no YouTube lá, você vai saber lá. Tá aí o nosso amigo Luizão. Começou. Vai pra Nato. Primeiro, segundo, terceiro. Tá aqui o meu amigo Pioi. Todo mundo conhece ele como Pioi. Alguns tem também... Eu fiquei sabendo que ele tem três apelidos. Pioi para o trabalho. Certo? E em casa é neném. Olha pra você ver. Em casa é neném. Olha pra você ver. O meu amigo, ó. Certo? Fiquei sabendo um dia que eu cheguei lá um dia pra procurar ir na casa dele lá. E ele cheguei lá. Não, conheço. Torneio Pioi, não. E Torneio Oeste. Também não. Mas então que nome que ele tem? Nenê. Olha pra você ver. Criado de criança. Mas isso é importante que o cara é conhecido, igual. O que ele pode falar agora? Tô vendo aqui o uniforme zerado. Tem outro filho aqui. Tá dois dias pegando o pé dele. Tá ali, sabe quem é? Tá ali no cantinho. Tá tudo sentadinho lá. É só você entrar. Agora eu vou entrar no jogo e fazer um gol com a galera. Tá aí, nosso amigo. Vou gravar pra eles. Tá aí. Pode dar grava. Tá gravando. Tá gravando, cara. Ao vivo. Vou lá gritar pra eles. Gol. Eu aqui, ó. Vou jogar a camisa. Vou tomar um cartão e vou jogar a camisa deles. Tá aí. Falou. Pioi. Tá mandando um abraço pros meus amigos. Olha no cantinho. Fala pra ele. É o Feijão e o Zé Ganela? Isso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Um, dois. Tudo sentadinho lá. O gol já viu ando, né, gosta? Tá vendo lá? Já tô vendo. Mano, eu vou lá pra cima que agora na camisa 20 aqui já deu o recado. Tá aí o amigo meu, Gó. Vice-campeão aí do torneio, nosso amigo Sarandino, é isso? Aí abraço, Gó. Vamos lá pra cima. Agora, galera, ó. Aqui não cai a internet que tá uma escadinha. Voltou aqui agora diretamente ao vivo. O primeiro tempo foi feito gravado. Certo? Ter sua própria casa e construí-la do modo que você sempre sonhou? O Tijolão ajuda a construir esse sonho. Tijolão, materiais para construção. Na hora de construir, sua melhor opção. Telefone 6434307700. É só ligar e falar com o nosso amigo lá, proprietário, Carly Osmar. É isso aí, galera. Tudo pra sua casa. Voltamos diretamente aqui agora da Vila Vitória. É, meu amigo, sem o comercial não tem jeito de ter esses vídeos que vocês estão vendo em casa. É, agora tá ao vivo aí. Cheiro aqui agora tá 0x0, que é o cinquentão do cheiro. Versus água mineral e pneus de Tarumã. 0x0, segundo tempo. Cinco minutos de jogo, galera. É isso aí. Certo? Tá aí o time do cheiro. É o time de vermelho. Olha lá o Lucas. Tá chamando o Lucas lá. Parece que o Lucas vai sair. Certo? E vai entrar a esquerdinha. O esquerdinha nem... O Lucas nem saiu, o esquerdinha já entrou, galera. Olha pra você ver. É um problema, é cartão amarelo. Se quiser. Olha lá. Aqui o Lucas aqui no meio. Tá vendo? É isso aí, galera. Foi ali, o Lucas foi... Entendeu? Tá lá meu amigo Teacrair. Estamos aqui ao vivo, diretamente aqui da Vila Vitória. Zoreia agora. É, Zoreia fintou um, fintou dois. É isso aí. Estamos ao vivo, diretamente aqui da Vila Vitória. Arlan. Aqui na lateral direita tá a Tia Chica, camisa 13. É. Bateu bem aqui na coxa do nosso amigo Gilson. Tá aí a Tia Chica. Mandar aquele abraço pro meu amigo Ronan. É, Ronan é um funcionário da Tintel. É isso aí, meu amigo. Meu amigo Edivan. Edivan é gerente de autopeça na Veneza Veículo. É, Edivan. Se tiver de fazer aquele joguinho, avisa antes. Pode jogar lá e não tem problema não. É isso aí. Tá zero a zero aqui. É o terceiro torneio de Amigos do Luizão Gomes. É, a quarta rodada. Cinquentão do cheiro. Olha lá, o mosquito pegou cara a cara. Pintou o primeiro, pintou o segundo. O que é que é isso? É motivo de... É... Já tem, vai ganhar amarelo. É, galera. Era pra ser vermelho. O Arlan agora cobrou lá. E vai entrar, meu amigo aqui agora. É, Pioi. Pioi, neném. E o Heldes. É... Hoje o trabalho dele, ele trabalha lá na Casa da Tinta. Vamos fazer uma propaganda porque ele é meu amigo. É... Prometeu um gol. É, prometeu um gol lá pro Zagamela. Filho do Vento. João Paulo. É... É porque você jogou a bola no chão. Não, vai ali. Ô, Baiano, você jogou a bola no chão. O que é que você quer? Não, não, não. Eu joguei depois também. Ele jogou. Uma falta muito perigosa ali a favor do time do Cinquentão. E ainda tem o batedor lá. É... É, o time agora deu... Bateu uma falta, teve tudo. Agora, Serginha, pneu de Itarumã com água mineral. Um só, agora chegou lá o Bernan. E vai te dar um chute. É, é, chegou. Olha lá o que o Mosquito tá fazendo. Finto um, finto dois. O Mosquito, é... Entrou agora. Não foi nada. Nada, nada. Só pulou. É... Ele tem 48 anos. Tá novinho. Tá novinho. Magrinho. Tá fazendo um sassurori, ó. Fazendo um sassiri em cima das águas do time do Água Mineral. Teve tudo pra fazer o primeiro gol. Tá lá, Pioi. Vixi. A bola pegou na boca dele. Ixi, agora ele vai pôr a mão no rosto, quer ver? Pegou na cara dele. É, não é fácil não, gente. Tá lá o Serginho, time cinquentão. Pioi, pegou na bola agora. Pioi, lançou a bola para... Agora meu amigo Tia Chica, lateral direita aqui. Seu Dani. É... Perdeu pro Baianinho. Ali, tá lá o meu amigo Mosquita, jogando bem, lançou a bola. Quadradora lá pro Baianinho. Olha o esquerdinho. Nada, nada, nada. Foi trombada. Foi trombada. Isso. Olha aí, galera. Tá tudo caindo no chão lá. Tá todo mundo reclamando. Vai ser besta o que é lá, rapaz. Vai ser besta o que é lá, rapaz. Tá lá, galera. Enquanto isso, vamos fazendo essa propaganda. Ok, galera? Ele protegeu a bola. Ter sua própria casa e construí-la do modo que você sempre sonhou? O Tijolão ajuda a construir esse sonho. Tijolão, materiais para construção. Na hora de construir, sua melhor opção. Telefone 6434307700. É isso aí, galera. Tijolão aqui na Avenida Santos Dumont. Tudo pra sua casa. Propaganda é a alma do negócio. Um momento até o árbitro bebendo aquela água. Então, tem que fazer a papaganda. Tá vendo, galera? O pessoal tá parado. E hoje a gente estamos aqui porque o comercial, ele faz parte do... Faz parte do negócio. Se não tiver ele, como eu vim aqui fazer essa transmissão ao vivo pra vocês? Todo mundo parado, caído lá. Vamos à papaganda. Paranaíba, alto lata e escapamento do nosso amigo João Nudo. Telefone 341-8285. Endereço Avenida Santos Pena. Número 1077. Itumbiara, Goiás. Voltamos aí, galera. Zero a zero. O Berdão deu aquela cabeçadinha e foi lá agora. E o time do Cinquentão é o time do Camisa do Flamengo, galera. Camisa do Flamengo é o time do Cinquentão. Esquerdinho já voltou. É isso aí. Olha lá. Passou o Belilho. Olha lá quem entrou. Tá impedido. Olha lá. Não foi nada e vai ter jogador cair no chão. Cair jogador no chão, vai parar o futebol. Tá lá, gente. Olha lá. Vai levantando devagarinho. Olha lá. E quanto isso, estamos fazendo essa papaganda. Tá vendo? Tá lá o ar para cair do chão. Tá torcido ali. Tá ali meu amigo João Paulo ali, ó. Quietinho aqui. Vai torcido aqui. Aqui na Vila Vitória, galera. Vamos devagarinho pra vocês verem. Estamos aqui na Vila Vitória. Terceiro torneio de amigo Luizão Gomes. É. Olha lá, ó. Tá vendo? Caminhão ali da Caçamba. Vamos voltar. Voltou de novo. É o time do 50. Dando aquela pressão no Água Mineral. Sozinho. Agora pro meu amigo Tia Chica. Jogador agora pra Pioi. Pioi. Não tô com a bola pra ele. Pra 18. Pioi. Tá aqui agora. Pioi. Neném. Pioi. Tudo isso aí. É decraído. Ele da Água Mineral. Chegou junto nele. E ele agora vai cramado. Ah, atenção. Tá ali o Mário. O povo reclamando. João, pega alguém. João, tá livre. Pega. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. Fecha. O time do 50. O do Chiro tá dando. Foi no time do Decraído. Do Tia Chica. Na roda. Mas futebol é jogado. Quem vai é o time do Água Mineral. Não foi. Olha lá. Uma falta perigosíssima. Vamos olhar. Isso aí. É isso aí, galera. Tempo parado. Quanto tempo tá parado, tem que ser propaganda. É geral do despachante. Emplacamento em geral. De tudo em trânsito. IPVA. Transferência. Multa. É no geral do despachante. O nosso amigo Ferrujo. Telefone. 3404-6329. Whatsapp. 649-9963-3550. Endereço é na rua Minas Gerais. Número 104. É só ligar e falar com o meu amigo José Geraldo. Ou Ferrujo, galera. Voltamos aí de novo. Aquela falta perigosíssima. Certo? É isso aí, ó. Tá lá. Vou mandar aquele abraço pra minha amiga. Lá na farmácia oficional. É o Loá. É o Loá. É. É ela que toma conta lá. Pede os remédios lá pro meu pai. E ela vai e manda direitinho. Obrigado, minha amiga. É o Loá. É isso aí. Estamos aqui na Vila Vitória. Diretamente. É Zoreia. Atenção. Zoreia bateu. Olha lá. Ah, tava o goleirão lá e catou a bola com tudo. É, goleirão. Estamos ao vivo. Os internautas que tá aí. Vê como é que tá as imagens. Manda um recado. Certo? Obrigado. Mira. Tá aí assistindo. Certo? Pessoal aí. Entra na internet. Manda aquele alôzinho. Depois eu faço o agradecimento. Vê como é que tá a imagem. Estamos agora aprendendo devagarinho. Certo? Isso aí, ó. Meu amigo Tia Chico mandou a bola lá. Tá vendo? A bola foi pra fora. Vai, Tia Chico. Você pode passar pro ataque. Não. Meu amigo Piú. Aqui meu amigo Mosquito. Perguntando as horas. Porque tem que trabalhar agora. Tá dando aquela forcinha lá pro Marcial. Rano. Você vai fazer o moral, Mosquito? Vai, irmão. Vai fazer o moral. É, tá indo embora porque tem... Vai trabalhar de garçom. Lá no nosso amigo Lanchonete do Edinho. Amigo Marcial. É, aqui pega tudo. Ó o Mário reclamando. Falando ali alguma coisa pro árbitro. Vai, Aninho. Vai deixar isso pra lá. Vamos fazer uma chocas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que fita bonita. Estamos ao vivo. Espero que o externalta entre aí. Manda um anozinho. Ver como é que tá. Meu amigo Ailton. Sou fedor. Framenguista. Campeão das Américas. Pega no meu pé. Mas esse ano vamos dar trabalho. Tá chegando o Honda lá. Bicicleta. Calói. Fica tranquilo. Chegando um rapazinho moreno lá, viu? Tipo Sidorff. E o Ailton. É. É. Tá lá meu amigo. E o Guinaldo. O Guinaldo é lá do posto fiscal. É. Amigo meu. Quem não conhece o Guinaldo Moura. O Guinaldo Moura é irmão do Canela. Isso. O Canelinho é aquele que vende coisa ali do Real Cap. Canela do Cruzeirinho. Não ganhei muito tempo pro Cruzeirinho. Time muito bom na época. Eu vim. No final do dia. Vim. Uma galera toda aí, galera. Guinaldo. Aí. Guinaldo Moura. Aquele abraço, meu amigo. Tá aí. Assistindo de lá diretamente ao vivo aqui da Vila Vitória. Cheiro tá empatando. Já dá pra tá ganhando. Tá empatando com água mineral e pneu estar-humã. Zero a zero. Terceiro torneio. Amigos do Luizão Gomes. Tá aí. Eu decraí camisa sete. É o artilheiro do time. Tá aquecendo aqui meu amigo Gó. Certo? É, galera. É isso aí. Pessoal aí da internauta. Dá uma luzinha pra nós aí. Tô aguardando. Aí ele decraí agora. Vai brigar. Não teve nada. Isso aí. Deixa a bola. Deixa a bola. Deixa a bola. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deixa a bola. Chegou aqui meu amigo Braz. Meu amigo Braz joga pro time do... Eu acho que é pro time do Senadinho. Deve o Senadinho. Não sei pra quem que ele tá. Aí meu amigo Guarantia, Chica, batendo a lateral. Isso aí aqui no cantinho. O Arlan agora na zaga. O Arlan vai querer pintar. Vai, vai, vai. É isso aí. É, o Arlan fez tudo bonitinho aqui agora, né? Agora a Arlan para Zoreia. Zoreia ao camisa 8. Deu uma bola muito fraca para o nosso amigo Galé. Decraí no meio aqui agora. Epioita no miripo. Rivolante tá parado. Decraí passou. Vai cruzar. Atenção. Cruzou. E atenção. Zoreia dominou. Fintou pela esquerda. Chutou. Que que é isso, gente? Teve tudo pra abrir pra cá. Tá aqui aquecendo. É, meu amigo Tia Chica dentro do campo já dá as ordens. Já vai sair um aqui agora. E vai entrar agora. Tia Chica é lá. Tia Chica saiu da lateral. Põe o gol. Isso. É, é pior. Agora grudou no cara aqui no Gil. Segurou. Marrou. E é para trás. Não pode. A bola é para trás, galera. É isso aí, ó. Tá vendo? Quando a bola não sai, vamos fazer essa papaganda. Ter sua própria casa e construí-la do modo que você sempre sonhou? O Tijolão ajuda a construir esse sonho. Tijolão. Materiais para construção. Na hora de construir, sua melhor opção. Telefone 6434307700. É isso aí, ó. Uma bola agora muito perigosa. Agora a favor do time do Água Mineral. Caracara, atenção. Chutou. Defendeu o goleiro. É, Zoreia. Errou o gol. Caracara. É, gente. Aqui tá assim. O time do Cinquentão do Cheiro massacra. Não faz nada. E quase que o Água Mineral foi lá e abriu pra cá. Depois perde do Sapoquê. É isso aí. Aí o Galinha agora lançou a bola certinho. Pra outro lado. Não deu conta de pegar, galera. É, galera. Tia Chica foi pra frente. O Berdan chegou ali agora. É, chegou agora o gol. Esquerdinha agora. É isso aí. É isso aí, galera. O time do Cheiro tá muito bem. É o Bil, gente. O Bil. É. Meu amigo. O Caim dominou. É, gente. Queria dominar. Não dominou. Muito mal. O Salvador foi lá e perdeu a bola. Certamente. Cadê os internautas aí? Falando como é que tá a imagem. Estamos aqui na vida vitória. Zero a zero. Certo? Quinze minutos do segundo tempo. Pioi. Agora rodou a bola em cima do esquerdinho. E o esquerdinho caiu. Gol. Zoreia. É. Mandar um abraço pro meu amigo. Não posso esquecer. Falei que ia falar pra ele. Ronan. É, funcionário lá na Tintel. Amigo nosso. Tentou colocar. O que que é isso? Bola pro mato. Que é campeonato. É isso aí, galera. Ter sua própria casa e construí-la do modo que você sempre sonhou? O Tijolão ajuda a construir esse sonho. Tijolão. Materiais para construção. Na hora de construir sua melhor opção. Telefone 6434307700. Vamos, 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 vamos. Bora, bora. Vai, bora. Vai, bora. É isso aí, amigo. A bola tá pra fora. Certo? Não tá acontecendo nada. E o time do Chile vai empatando e perdendo o gol. E agora eu acho que meu amigo vai sair, meu amigo Mosquito. Precisa trabalhar. Tá aí, meu amigo Mosquito. Tá aquecendo, alongando. Tá alongando pra tomar aquele banho pra ir embora. É isso aí, galera. Sozinho. Olha lá. Olha lá a tensão. Chutou. Agora a esquerdinha fazendo. Não tem lógica. Esquerdinha dominou. Pra esquerda cortou. Demorou. Que que é isso, meu amigo esquerdinha? Meu amigo esquerdinha. Foi lá na pequena área. Voltou pra trás de novo. Tá o bojinho. Vai que ele te apagou. E faz uma coisa feia dessa. Olha onde a bola foi parar, galera. Paranaíba, autolata e escapamento do nosso amigo João Judo. Telefone 341-8285. Endereço Avenida Fontena, número 1077, Intumbiara, Goiás. Procura Darlan ou Vodersivo. É isso aí, galera. Pra fazer o orçamento do seu carro. Aí, galera. Bora sair pra fora de novo. Agora a bola tá saindo muito. Quanto isso, tem que ter o nosso comercial. Comercial que paga nossas vindas aqui. Tá aí o banhinho ao vivo. Quer que o pessoal ir diretamente aí de casa. Fala como é que tá a imagem. Tá ali meu amigo Pioi. Popular Nenê. Chegou de cabeça. Cometeu um gol lá. Um gol. O gol Nenê. Para o nosso amigo Feijão e Filho do Vento. É isso aí, galera. E... Vou dar um abraço pro meu amigo Genaílson. Genaílson de Bom Jesus. É o rapazinho do Gol. Gol G6. Gosta de um som. Tem um canal de som em Bom Jesus. É isso aí. Aquele abraço pra você, meu amigo. Tá aí ligadão no canal do esporte. Estamos aqui ao vivo. Agora uma falta ali. Agora, Gó. O homem do arco. 0x0 aqui na Vida Vitória. Repetindo sempre. Falei, 0x0. É a quarta rodada. E o último jogo. O time do cinquentão empatou com o Sarandir. É... Que que é isso? Tira essa mangueira aí. Com meu amigo Serginho agora. Foi atropelado por ela. Tá aí, Baianinho. Mora lá em Centralina. Dominou. Magalé. Olha lá. Pioi. Timinou. Caiu. Pioi. Tirou. Tirou. É isso aí, Pioi. Agora, Deca aí. Olha lá. Que brigada essa aqui. Olha aqui que o Deca aí apontou. Tá impedido. Tá impedido. É isso aí. Olha lá. É isso aí, galera. É, galera. A Vida Bora sai pra fora. Demora. É isso aí, galera. Tá 0x0 aqui. O terceiro torneio de amigos Luizão Gomes. Vamos tá pedindo pra sair aí agora, galera. É sulita. Também já entrou, já saiu. Cheio do cheiro. Tá muito bem. Deu aquela de curva ali da Craí. Ele vai reclamar. E oi é volante. Tá o Tia Chica reclamando pra ele. É isso aí, galera. 0x0 aqui na Vida Vitória. Segundo tempo. Certo? Segundo tempo. Já tem... 27 minutos do segundo tempo. 0x0. Cheiro vai empatando. E é a segunda empate, Cheiro empatar. Tem tudo pra vencer. Tá dando trabalho aqui pra água mineral. Olha aqui o Serginho. Mandou uma boa agora pra Decair. Decair abriu pra Gó. Demorou. Mandou pro Gó. O Gó vai ver um arco. É isso aí. Quem vai cabecear? Quem vai cabecear? Tá lá o zagueiro. João do Quito. É, João do Quito agora. Não pode perder. Isso aí. Saiu da bola, mas saiu errado. Tá lá. Negão. Negão pra Serginho. 30 minutos do segundo tempo. 0x0. A água mineral tem seis pontos. E tinha de fazer nove. Olha lá, sozinho Decair. Dominou. É isso aí. Vai cruzar. Atenção, Tia Chica. Gol. Tia Chica faz o gol. É só complementar. Olha lá. Vai, legal. Legal. Vai, meu amigo. Vem no arco aí, meu irmão. Vem o jogo. Vem o jogo, pô. Arco de quem? Tia Chica. 1x0. É isso aí, galera. Aguentar o Tia Chica não é fácil. E ele foi lá sozinho e fez o gol. O time do Cheiro não me inicia e tá perdendo. 1x0. 1x0. Gol do Tia Chica. Camisa 13. Aos 35 minutos do segundo tempo. Agora é água mineral. Pneu Exterumã 1. 51 do Cheiro 0. Chegou lá. Arlan. Ex-Turunas. Ex-Guaíra. Tirou de cabeça. Tá aqui o tempo. Galera, tá em casa. Como é que tá a imagem? Manda uma luzinha. É. Só tá ouvindo. Eu quero que vocês entrem na internauta. Aí os internautas. Dá o recado. Faz o comentário. Eu quero comentário pra ficar melhor a nossa transmissão. Papaganda tem esse arma do negócio. Agora vai sair. Ela voltou rapidinho. É, agora tá o João Duque. Dominou. Não teve perna agora pra tirar. Foi em cima dele. O Belrodin. PM também. Aqui nós temos dois PM. Tava impedido o Tia Chica. E agora saiu pra fora. Realmente é aquela propaganda alma do negócio, galera. Ter sua própria casa e construí-la do modo que você sempre sonhou? O Tijolão ajuda a construir esse sonho. Tijolão. Materiais para construção. Na hora de construir, sua melhor opção. Telefone 6434307700. Na Avenida Santos Dumont, galera. É só ligar lá. Tijolão. Atende vocês na hora. Um escanteio a favor. Bojinho cruzou. E fez uma coisa feia. É, Bojinho. Tá lá o torcedor. Não tá acreditando que o time do cinquentão tá perdendo. Teve tudo pra... Tá na vantagem ou pra cá. Mas quem não faz, toma. Eita, o time do... O time do Chile é o time do Flamengo. Tomou contra o Arlan lá. Foi lá, brigou. É, só que... Se a gente for lá, tomou devagarzinho. Arlan. Arlan, agora o passo dele é meio complicado. Tô te falando. Ei, Zorê. O Arlan não te enxerga, não, Zorê. Erra. Deu duas travadas ali. Zorê, mais um lateral. Me chutou por trás. Foi falta. Ixi. Realmente, agora derrubaria. Tchê Chica vai loucura. Que todo mundo esperou. É isso aí, galera. Meu amigo, Egnaldo Moura. Tá lá no Poço Fiscal. Diretamente ligadão em nós aqui. Certo? Irmão do meu amigo Canela. Tem que falar isso. Então, ninguém vai saber quem é Egnaldo Moura. É. Fogou muito tempo aqui pro time do... Do cheiro também. Uma falta perigosa, galera. Aquele abraço, hein, meu amigo. Edivan, da Fit Veneza Veículo. É. Certo? Meu amigo Ginaldo. Zinailson. De Bom Jesus. É isso aí. Meu amigo Elias. Pintor da Mecanga do Tchão. Zoreia. Olha lá a bola na barreira. Não teve nada. Bateu muito mal. Serginho. Sozinho de acrair. Vai querer pintar. Vai pintar. De novo. Tem três caras. Aí perde. Olha o que ele fez. Boa lá no mar. A bola foi de lá. Caiu lá na casa do... Lá na casa do fulano. Então, quanto caiu na casa do fulano, propaganda. Zé Geraldo Despachante. Emplacamentos em geral. De tudo. Um trânsito. IPVA. Transferência. Multa. É no geral do despachante. Vai. O nosso amigo Ferruge. Fui. Obrigado, Zé. O WhatsApp. 6329. O WhatsApp. 649. O WhatsApp. O cara já ia, mano. Eu cheguei nele. Eu cheguei nele. Pegou ela. É, aí pegou ela. Manda, manda, manda. É isso aí, galera. Voltou aqui agora. É o time agora do... Tá acabando, galera. O time do Xur tá perdendo. Ele não tá merecendo perder, mas tá perdendo. E o time agora da Água Mineral. Centralizou ali no meio. Pioi. Nenê. É o volante. Já tá na lateral. Penei de novo. Atenção. Engatou a primeira. Segunda. Olha lá. Decrair. Entregou a bola. Agora pintou um. Pintou dois. Tensão. O que que é isso, meu amigo? Olha lá. É que lá é um. É, deu um probleminha ali. O time do Xur tá perdendo pra eles mesmos. O time do Xur tá perdendo pra eles mesmos. Cinquentão, realmente. Agora tem um escanteio lá. Azeureia vai bater o escanteio. Atenção. E olha lá. Esquerdinha. Decrair sozinho. Bateu. Meu amigo Decrair. Esse é isso. É campeonato. É, agora perdeu a força. Saiu o time do nosso amigo Mosquito. Pioi. Eudes. Nenê. É tudo um nome só, galera. Tá ali. Estrena aqui uma chuteirinha. Hoje é que dia? Dia 15 de fevereiro. Não pode esquecer, galera. 15 de fevereiro de 2020. Tá impedido na banheira com água, sabão e tudo. Meu amigo Tia Chica. É. Aí o Betão demorou. Andou no meio. Numa. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Galera, internauta. Eu quero que vocês entrem comentários. Eu preciso de comentários de vocês. Sem comentário e visualização. Depois daqui vai pro canal do YouTube. YouTube, canal do esporte. Olha lá aqui com esquerdinha. Meu amigo esquerdinha. Quando tenta chutar, o esquerdinha não chuta. Quando não precisa, ele faz essa bagunça. Arlan. Zoreia. Engatou a primeira. Livre, livre, livre. Tá livre, livre, livre. Meu amigo Decair. Pegou. Engatou a primeira. Segunda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aí não, meu amigo. Tá fora. Tá lá meu amigo no pé da trave. Sulita. É gerente do banco. É, não pode falar o banco não, que é de graça. Já está aposentado e trabalhando até hoje. É sulita. Cabeça branca. Lá no Clube 50. Certo? Vou mandar um maluco pro meu amigo. Ceguinho. Ceguinho popular homies. Botafoguense. Fiquei sabendo que uma hora dessa aqui eu vou lá no asilo fazer uma filmagem diretamente de vocês. Ok? Qualquer dia desse domingo aí eu estarei lá no asilo dos idosos. Lá no asilo. Fazendo aquela filmagem de vocês lá pra colocar vocês no YouTube. Ok? Estamos na vida vitória. 1 a 0 para o time do Água Mineral. É a quarta rodada, galera. Tá aqui o Gó. O Homem do Arco. Neném. Pioi. Ceginho. Tia Chico, isso aqui é a bola no pé. Olha lá. Vem, vem, meu time. Vamos, gente. Ô, Berdan, vamos lá. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Olha lá, gente. Esse canteio. É, o cheiro vai à loucura aqui. Ô, Berdan, agora fez tudo certinho. Paranaíba, alto lata e escapamento do nosso amigo João Mildo. Telefone 341-8285. Endereço Avenida Santa Pena. Número 1077 Itumbiara, Goiás. Agora sozinho. Zorê pegou a bola. Tentou fazer o segundo gol. Atenção. Chutou. E não fez. Sozinho. É, galera. Chegou lá, meu amigo. Luiz, como é que chama o Suardado que tirou a bola? Como é que chama o Suardado que tirou a bola? Dias. Dias. É, como é que chama aqui, 13? É o Dias. O Dias agora tirou a bola. O Dias agora tirou a bola realmente dos orelha. Teve tudo para fazer o segundo gol. Estava lá o Dias. É, galera. O Dias chegou lá e tirou. Tira. Tirou. Quais minutos? Vai acabando. Passou 17. Sai daí, meu time. Tá aí. Vamos aqui agora 40 minutos, galera. 40 minutos aqui do time aqui. E o cheiro tá dando aquela pressão e tomando. E agora tá o time do Água Mineral. É Água Mineral e Pneu Exterumano. 1x0 para eles. Terceiro turno. Atenção. Quais faz o gol contra. É, galera. O Bil. Quais faz o gol contra. Mas o goleiro é muito esperto. Tava lá. Agora a esquerdinha vai pintar. Não dá conta. É, a esquerdinha. Tá aqui cansado, parado. Correu muito o Bojim. O Berdã. Olha o Berdã, gente. Olha o Berdã. Olha o Berdã. Olha a tensão. Olha o empate. É, galera. É aos 40 minutos. Galé. É isso, Luizinho. Luiz Gomes. Luiz Gomes. Galé. Galé. Galé foi lá e empatou aos 40 minutos. É isso aí, galera. É isso aí. Jogo empatado. Isso aí é jogo normal. Aos 40 minutos. O Berdã pintou primeiro e segundo. Parabéns para o Berdã. Uma jogada linda, maravilhosa. Tudo começou com o Bojim. Bojim para a esquerdinha. Esquerdinha para o Berdã. E terminou nos pés de quem? Do Galé que só complementou e guardou. Um a um agora, galera. É, quem fala que futebol não tem caixinha de surpresa, está aí. Atenção. Teve tudo para fazer o segundo gol. Vocês viram na narração. Decrair acabou de errar na marca do pênalti. É lá e cá. Um a um. Aos 41 minutos. Aos 42 minutos. É isso aí, galera. É. É isso aí, galera. 42 minutos. Um a um. É. É agora. É o resultado certo. Todos deles erraram muitos gols. Tanto Água Mineral quanto o Cinquentão do Cheiro. Mas futebol é jogado, galera. Está aí agora. Esses minutinhos que faltam. Está o time aqui do Água Mineral. Com o Decrair aqui, que é o patrocinador. E joga. Água Mineral e Terumã. Chia Chique. O jogador vai cair. Chia Chique também está cansado. A gente está vendo que está cansado. Está morto. Certo? Cruzou. Agora foi para os orelhos do outro lado. Tentou pintar. Perdeu. Atenção. É isso aí. Escanteio. Muito melhor. É isso aí, galera. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Cadê o Marcos aí, ó. Ter sua própria casa e construí-la do modo que você sempre sonhou? O Tijolão ajuda a construir esse sonho. Tijolão. Materiais para a construção. Na hora de construir sua melhor opção. Está aí, galera. Vamos bater o escanteio agora. Acabando com isso. Atenção. Tirou o Berdã. Tirou o Berdã. Galera, agora levou uma falta. É, foi falta aqui agora, galera. Certo? Faltíssima. Vamos terminar aquela nossa propaganda. Não, telefone 6434307700. Falar no Tijolão. É só ligar lá e falar. Tudo para a sua casa. Material de construção. E também não esquecendo que é a MixCore, ok? Também faz parte do grupo do Tijolão. Galera, estamos aqui na Vila Vitória. Aos 44 minutos do segundo tempo. O cheiro vai empatando com o time da Água Mineral. Que é a Água Mineral com Pneu Estelumã. É dois nomes. É 51. Água Mineral, Pneu Estelumã, 1. É isso aí, galera. Olha lá. A bola agora vai sair para fora. Está terminando, galera. Está terminando. Vou preparar aqui que eu tenho que fazer uma entrevista com os jogadores. E mais uma rodada que vai terminar, galera. É isso aí. Mais uma rodada que vai terminar. Certo? Ótima. Excelente. Viu? Isso aí, galera. Olha lá. A bola agora foi para muito longe. Agora mandou a bola para o goleiro. Outro lado. Muito bem o time do cheiro. Postadinho. Água Mineral e Pneu Estelumã. Está empatando. Zoreia agora. Zoreia para Serginho. Serginho foi na esquerda. Vai cruzar para a Tia Chica. Olha lá. E chegou o goleirão. E vai catar a bola. É isso aí, galera. Como é que chama? Como é que chama? Como é que chama? O treinador do cheiro não sabe como é que chama o goleiro. É brincadeira. É isso aí. O goleirão. Vamos. Como é que é o seu nome? Eric. Man. Eric. Vamos. 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 Eric. Eric. Eric é o goleirão do cheiro. Catou tudo. É. O Eric defendeu muitas bora. Muito bom. Está de parabéns. Eric. É isso aí. Eric está catando tudo. Está lá o cheiro com aquela paciência dele. Não sabe o nome dos atletas. Bojim quer empate. Está zero a zero. Meus internatos estão esperando. Certo? Eu falei. Não posso esquecer. Prometi aquele abraço para o meu amigo Ignaldo Moura. É. Ignaldo Moura trabalha lá no Poço Fiscal. Atenção. Olha o cheiro. Cara a cara. Bateu. Defendeu. O Berdan. É. Barrigona Grande. É. 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 Terminou. Acabou. Aos 45 minutos. Um a um. Agora vamos entrevistar a galera. Ter sua própria casa e construí-la do modo que você sempre sonhou. O Tijolão ajuda a construir esse sonho. Tijolão. Materiais para construção. Na hora de construir. Sua melhor opção. Telefone 6434307700. Ter sua própria casa e construí-la do modo que você sempre sonhou. O Tijolão ajuda a construir esse sonho. Tijolão. Materiais para construção. Na hora de construir. Sua melhor opção. Telefone 6434307700. Zé Geraldo. O Tijolão vai entrevistar. Em plecamentos. Em geral. De tudo. Em trânsito. IPVA. Transferência. Multa. É. Em geral. Do despachante. E o nosso amigo terrível. Telefone. 3404. Esse 90 minutos aí da sua equipe. Ao canal de esporte. Boa tarde. Todo mundo do canal de esporte. O nosso time teve oportunidade demais. Tanto no primeiro tempo. Tanto no segundo. Para matar esse jogo. Erramos muito gol. Mas. Eles também tiveram muita oportunidade de perdida. Graças a Deus. Eu podia ajudar muito a equipe ali. E é isso aí. O nosso time. Jogou muito bem. E focar para o próximo jogo. Para a gente fazer essas bolas. E sair com a vitória. E vocês estão perdendo para vocês mesmos. O outro jogo. Vocês tinham condições de vencer. Empatou. Hoje também teve condições. Quer dizer. Podia ter seis pontos. Simplesmente levando dois. É complicado. Essa classificação. É. Faltou o que eu falei no jogo passado. Foi um instinto de atacante ali na frente. De bater para o gol. E fazer o gol. Mas a gente vai corrigir aí. E no próximo jogo. A gente vai fazer essas bolas. Falou meu amigo Eric. Obrigado. Fala para os seus amigos. Acessar o canal do esporte no YouTube. Vê lá seus lances. Passa para a galera. Ok? Conto com você. Obrigado. O meu amigo Eric. Defendeu demais. Decair. Decair meu amigo. Decair aqui. Certo. É o jogador aqui do time. Do Água Mineral. Com também Pneu de Terumã. Jogaram muito o time do Água Mineral. Mas o Cheiro. Teve muitas oportunidades também. Como eles. E no finalzinho. Aos 43. Ele cedeu o empate. Fala para nós aí. Meu amigo Decair. Como foi essa partida aí. Certo. Muito nervosa. Estou vendo aqui depois do que acabou os jogos. Depois que acaba. Os nervos sobem. Mas vocês teve muita oportunidade. E agora vocês estão com 7 pontos. Classificação. Você acha que está segurada. Ou precisa vencer mais alguns jogos. Fala aí meu amigo. A Decair. Para 120 pessoas. Estivendo ao canal de esporte. Boa tarde. Boa tarde meu amigo. O jogo é o seguinte. Igual você falou aí. Todo mundo nervoso. Todo mundo contrariado. Nessa pilha. Acaba errando demais. Nos erros nossos. A gente teve umas 4 gols cara a cara ali. Já não fizemos gol. Ganhando de 1 a 0. Não sabemos administrar. O cara foi lá sozinho. Passou por 3 pessoas. E fez o gol deles. Infelizmente acontece isso aí. Eles teve muita chance. O time deles bom também. Jogou. Estava querendo ganhar. E a gente também não queria ganhar. Mas está muito ansioso. Ansiedade. A gente acaba perdendo. E não está fácil para classificar não. O nosso grupo está muito apertado. Então. Deixamos às vezes a classificação escapar hoje. Realmente está aí meu amigo. A Declarir. A água mineral do pneu de Estelumã. Muito obrigado meu A Declarir. Vê lá. Youtube. Canal do Esporte. Acessa lá. Vê os seus lances. Tudo em lá. Obrigado. Está aí meu amigo. A Declarir. Acabou de falar. Certo. Que o jogo foi muito. Muito pegado. Certo. É isso aí galera. Aí eu vou falar aqui agora com meu amigo. É. Bojinho. Certo. Vou falar com meu amigo Bojinho aqui. Bojinho. Bojinho. Fala aqui para o canal de esporte. Tem 120 pessoas te ouvindo aqui. Vou narrar o lance. Ver se estou certo. Bala no meio do campo. Aos 43 minutos. Bojinho. Bojinho para o esquerdinho que já virou as costas. Certo. Não gosta de entrevista. Mas sabe que pegou. Lançou para o meu amigo Oberdan. Que fez um belíssimo. Oh. Não dá acreditar. Fintou três. E tocou para quem? Para Galé. Que só teve fazer o que? Sacamentar. Aos 43. Meu amigo Bojinho. Vocês teve a oportunidade. Saindo para cá. Já é a segunda partida que vocês perdem para vocês mesmos. E a classificação vai ficando longe. Fala aí para 130 pessoas que estivendo aqui no canal de esporte. Meu amigo Bojinho. Primeiramente boa tarde a todos que estão acompanhando o canal de esporte. E é o seguinte. Esse jogo aí foi o jogo da superação. Eles fizeram o gol no finalzinho. Então já estava sacramentado mesmo. No descontinho igual o frisei. Foi na superação. Nós corremos foi lá igual o Botafoguense na rua aqui. Nós teve uma oportunidade de um contra-ataque. Fomos lá e conferimos. E saímos para o empate. Mas na verdade igual você frisou. Rapaz. Nós estamos jogando, jogando. Batendo para lá, para cá. Chutando atrás. Faz de tudo. Mas infelizmente nós não estamos fazendo os gols. E quem não faz gol? Leva. Meu amigo. É isso aí Bojinho. Muito obrigado ao canal de esporte. Não esquece de entrar lá. YouTube, canal de esporte. Meu amigo também. João do Quito jogou pra caramba. Jogou de zagueira. Abri de 12. O cheiro vai à loucura com os toques mágicos dele. É isso aí né meu amigo João do Quito. Tá aí o gol. O gol do arco foi lá. Cruzou. E quem tava lá? Foi o decair? É tá lá. É isso aí. Então agora eu vou entrevistar aqui meu amigo. Então vamos. Vamos se conversar com meu amigo. Meu amigo Tia Chica. Aí ó. Não entendo meu amigo Tia Chica. Fala que quer falar. Depois aí o time empata. Aí dá problema. B.O. Certo? Agora eu vou falar aqui com o técnico. O técnico é o último pra encerrar aqui. Certo? Meu amigo Gelson. Técnico aqui do time do Água Mineral. Com pneu externo humano. Teve tudo, tudo, tudo pra ganhar. Teve tudo pra ganhar. Certo? Teve o jogo. Lá dentro. Erraram muitos gols. Fizeram o gol. E aos 43 minutos. Cederam o empate. E o empate não foi boa coisa. Agora o Água Mineral e pneu externo humano tem sete pontos. Ele vai falar do grande jogo. E as oportunidades que teve pra ganhar o jogo e não ganhou. Futebol é falado. E se ele tem chance ainda de classificação. Como é que ficou agora no grupo dele. Pelo que eu tô sabendo. Se tiver é sete pontos. Se eu tiver errado você me corrija. Falei meu amigo Gelson. Tem 138 pessoas que estiverem aqui. Diretamente do YouTube. Canal do Esporte. Olha o seguinte. Nós jogamos o jogo. Deu pra ganhar. Jogamos em cima dos caras o tempo inteiro. Mas só que nós não temos sorte. Os gols, a bola não entrou. Entendeu? Mas as peças do time é muito bom. Eu vim pela... Eu vim pela... Eu vim pela força. O time é bom. Eu creio que... Se eu decrair. Segurar essas peças. Eu mínimo 10 nesse jogo aí. Tem certeza. Nesse time. Tem certeza que... Vai montar um timaço aí pro campeonato. Entendeu? Mas o jogo foi bom. E acho que... Não vai ficar fora. Porque não teve chance mesmo. Acha que vai ficar fora? Mesmo? Com 7 pontos? Então essa chave tá pesada. Tá pesada. A velha chave tem o Viracop. Ah, o Viracop tá com 9. Entendeu? Tá com 9 e amanhã o Viracop joga contra o time do... Esquisito Contrista. Aqui, amanhã, 8 e meia. Entendeu? Vai pra 12. Não, 12 não. Vai jogar ainda. Mas todo mundo aqui é tipo... Favorito. Ou seja, hoje era favorito. Lembra que vocês hoje... O jogo... O jogo... O empate pra nós hoje... E depois foi o projeto da derrota. Correto. 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 É que eu tô querendo frisar pra você. O jogo é jogado. Eu concordo que você com o Viracop é o favorito. Como vocês... Água Mineral era o favorito. Como teve chance. Teve chance. Fazer 5 a 6 gols e não fizemos. Exatamente. O futebol é que... O bom do futebol é a caixinha de surpresa. É ruim por quê? Deu empate. Maturcina que tava lá... Viu. Te mostrou melhor. Vai melhor. Mas nós errou a comunidade. Gels. Canal do Esporte. Acessa lá a sua entrevista e mais as outras. Ok? Obrigado. Tá aqui meu amigo Gels. Falou tudo, tudo, tudo. O time dele teve oportunidade. Certo? De sair aqui com... É... Pra mim foi 6 pontos. Como ele empatou... É um só. Certo? Tá ali o Sonegão descabriado. Perdeu. Pra eles é uma derrota. Porque foi um empate. Certo? E aqui estamos da vida vitória... Do Gildon Souza. Que foi um grande atleta. Que hoje tem um bom lugar lá no solzinho. Não é isso? Tá aí. Tá aí meu amigo. Tá aí meu amigo Luiz. É o terceiro torneio Amigos de Luizão. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2020. É galera. Tá ali meu amigo Pioi. Indo embora. Prometeu o gol. É. E não fez. A torcida dele tá lá pegando o pé dele. É isso aí galera. Estamos aqui diretamente da Vila Vitória encerrando os trabalhos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2020. Quarta rodada. Cinquentão 1. Água Mineral. Pneus Terumã 1. Autor do gol. O gol do time do Água Mineral. Feito por Tia Chica. É galera. Tia Chica. E o time do... Do Cinquentão. Feito por Galé. É isso aí. Agora vamos encerrar mesmo. Na Vila Vitória. Dia 15 de fevereiro de 2020.